Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos, faltam alguns minutinhos para as oito, mas já estou abrindo aqui a live para a gente poder se organizar e vocês me dizerem aí se o som está legal. E vocês vão me ver olhando para dois lugares, aqui e aqui, porque o pessoal do Facebook também está por aqui comigo. Pessoal do Facebook, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você que está entrando agora conosco, que alegria poder chegar na sua casa dessa maneira, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e esse tempo é um tempo propício para que a gente, de fato, chegue aos corações das pessoas, aos lares, dessa maneira, através da tecnologia. Foi dessa forma que o Senhor quis e pedido seja o nome do Senhor por tudo isso que nós estamos vivendo. A gente vai louvar, a gente vai cantar, nós vamos rezar e você pode compartilhar também com outras pessoas, convidá-las a rezarem conosco, a cantar conosco, nessa uma horinha que a gente vai passar juntos aqui. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviais o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor abençoe o nosso tempo aqui juntos. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar cantando. Já peço perdão pelas minhas limitações aqui no teclado. Se eu estiver errando muito, vocês me perdoem, tá? Vamos começar declarando. Se creres, verás a glória de Deus. Aí na sua casa, na sua vida, onde quer que você esteja, nessa noite, creia, você vai ver a glória de Deus. Quando ouço notícias que provam minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir. Eu lembro que nunca é tarde pra Jesus. Eu ouço a sua palavra e Ele me diz. Canta comigo, vai lá. Quando ouço notícias que provam minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir. Eu lembro que nunca é tarde pra Jesus. Eu ouço a sua palavra e Ele me diz. É Jesus quem te diz, querido. Aquele que crê em mim. Ainda que esteja morto viverá, se creres, verás a glória de Deus. Se crês, verás a glória de Deus. Quando ouço notícias que provam minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir. Eu lembro que nunca é tarde pra Jesus. Eu ouço a sua palavra e Ele me diz. Eu ouço a sua palavra e Ele me diz. Eu ouço a sua palavra e Ele me diz. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus Se creres, verás a glória de Deus O preço já foi pago Tudo foi consumado Bençãos me seguirão Deus tem um plano pra mim O preço já foi pago Tudo foi consumado Bençãos me seguirão Deus tem um plano pra mim Aí onde você estiver, estende a sua mão E diga com a autoridade Eu creio Eu creio Já vejo a glória de Deus 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 Eu creio a glória de Deus Eu queria cantar um louvor com vocês Que eu gosto muito E nesse tempo que nós estamos vivendo É uma das canções que eu mais tenho Cantado aqui em casa Muita gente não conhece Porque é uma música muito antiga Eu creio que é de 98 a 99 Mas ela fala muito Ela fala muito ao meu coração E nesse tempo Mais ainda A letra dela diz que o Senhor Ele é uma fonte inesgotável De poder admirável Eficaz e acionado pela minha fé Ele é o Deus que opera Mesmo quando o homem diz não dá É aquele que abre um caminho Onde solução não há É o Deus que tem a cura para todo mal E mesmo aquele mal Que a ciência ainda não pode curar Esse é o nosso Deus O nome dessa música é Fonte Inesgotável Tá? Vamos cantar junto? Você vai aprender comigo Porque provavelmente você não se lembra Porque é uma música um pouquinho antiga Mas você vai conhecer E eu creio que você vai gostar Nós vamos orar com ela também Cada dia sem dor Surgem oportunidades Pra provar que tu és Uma fonte inesgotável De poder limitado Eficaz e acionado pela minha fé Vejo que as minhas orações São sempre ouvidas Uma alma a seu tempo respondidas E é por isso que eu posso confiar Que a porta que o Senhor vier abrir Ninguém poderá fechar Tu és o Deus que opera Quando o homem diz não dá E abre o caminho Onde só o sal não há És o Deus que tem a cura Para todo mal Mesmo aquele que a ciência não pode curar Se algum problema se levanta E tenta me parar Declaro tua palavra E o amor te é lançado ao mar Eu confio em ti Não temo Não vou me abalar Mesmo tendo que a morte encarar Pois o teu poder E tua graça me faz ver Que sou muito mais que vencedor Vejo que as minhas orações São sempre ouvidas Uma alma a seu tempo respondidas E é por isso que eu posso confiar Que a porta que o Senhor vier abrir Ninguém poderá fechar Tu és o Deus que opera Quando o homem diz não dá E abre o caminho Onde solução não há És o Deus que tem a cura Para todo mal Mesmo aquele que a ciência não pode curar Se algum problema se levanta E tenta me parar Declaro tua palavra E o amor te é lançado ao mar Eu confio em ti Eu confio em ti Não temo Não vou me abalar Mesmo tendo que a morte encarar Pois o teu poder E tua graça me faz crer Que sou muito mais que vencedor Pois o teu poder E tua graça me faz crer Que sou muito mais que vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor O teu poder O teu poder Faz em mim Maravilhas Pois o teu poder E tua graça me faz crer que sou Muito mais que vencedor Muito mais que vencedor O meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Senhor Basta entrar Eu me abrir Pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Viver Outra vez Quero ouvir vocês cantando comigo E onde você está? Na sua casa Ela está comigo Vai lá Meu pensamento Viver em você Viver em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abrir Pra te amar Nem precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Todo diferente Que aquece E mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer Pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Teu é meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Outra vez Glória a Deus Glória a Deus Que coisa maravilhosa Pessoal seja muito bem-vinda Fabiana que tá lá longe Seu cuida aí Fabi A Daiane Quem mais tá aí Meire A Gilma Galileu Bete Marcelo Pessoal aqui No Face também A Sheila O Caio Cláudio O Paulo Diego Deus abençoe muito A vida de vocês Deus fará Um caminho Pra você É promessa dele Para nós O Senhor O Senhor que Abriu Um caminho Pra aquele povo Que estava perdido No deserto Aquele povo Que estava no Egito Sofrendo Tantas aflições O Senhor é o mesmo Ontem, hoje e sempre E para nós também Ele há de abrir Um caminho Nesse tempo Que nós estamos Atravessando E nós Iremos ver as maravilhas Dele Nessa hora Você vai ver a maravilha Do Senhor Do seu coração Na sua vida Maravilhas ele fará Abundância Abundância Perdão Ele vai trazer Tanta gente preocupada Com a situação Econômica Do país Tanta gente Com Incertezas Acerca do futuro Coloca todas Essas suas preocupações Nas mãos Do Senhor As portas que ele abre Ninguém Pode Fechar E ele Há de fazer Um caminho Para que nós todos Possamos passar E nós chegaremos Juntos do outro lado Celebrando A sua glória E a sua vitória Deus fará o caminho Para você Onde ainda não se vê Condição Ou possibilidade A cura Deus Se importa Como o céu sofreu E nesses dias Vai trazer Direção Que vai mudar Para a sua vida Sua noite E o seu dia chegará E o milagre que você espera acontecerá Deus Deus não falha Deus não falha com você E tudo o que ele disse Se cumprirá Deus fará o caminho Para você Onde ainda não se vê Onde ainda não se vê Ou possibilidade Alguma Deus se importa com o seu sofrer E nesses dias vai trazer Direção Que vai mudar Que vai mudar A sua vida Sua noite Vindará E o seu dia chegará E o milagre que você espera acontecerá Deus não falha com você E tudo o que ele disse Se cumprirá Se cumprirá Maravilhas Deus fará A bondância Deus trará Quando Israel Cercado estava Deus abriu Deus fará O caminho E as portas Que você precisa Ele abrirá Deus Fará o caminho Pra você Deus Fará o caminho Pra você Pra você Deus Oh Sua noite Vindará E o seu dia chegará Eu me lembre E o meu milagre que você espera Acontecerá Maravilhas Deus fará Maravilhas Maravilhas Deus fará Deus fará Maravilhas Maravilhas Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar Deus fará o caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá Deus fará o caminho pra você Deus fará o caminho pra você Deus Amém, glória a Deus Ele há de fazer um caminho para nós Ele, o Senhor das nossas vidas Senhor da nossa história Queridos amados, Jesus está conosco É verdade Padre Fábio Um beijo Portas serão abertas As pessoas que estão preocupadas com seus empregos Com essa instabilidade Fica tranquilo Coloca a sua confiança A sua esperança Coloca no Senhor Ele entregou seu único filho Para nos salvar Para nos dar vida eterna A palavra do Senhor nos ensina Deus enviou o seu único filho Para que todo aquele que lhe crer não pereça Mas tenha a vida eterna Jesus é o pão vivo Jesus é o pão vivo Descido do céu Pão da palavra Pão da Eucaristia E eu gostaria também De cantar uma música com vocês Que eu tenho cantado bastante Aqui em casa também Nesse tempo de quarentena Já meditando nesse tempo precioso Que nós vamos viver Que é o tempo da Semana Santa A paixão Morte Ressurreição de Jesus Mergulhar nesse mistério Tão maravilhoso Também é uma canção bem antiga Não sei se vocês conhecem Padre Jonas Abim Gravou essa canção há algum tempo E é uma música linda Para que a gente possa orar E já contemplar O mistério de Jesus Que se dá na cruz por nós Cristo levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas chagas Fomos assalados Ele levou sobre si Ele levou sobre si As nossas maldições Ele sofreu para que Divéssemos perdão O Seu sangue derramou Para nos resgatar nas terras e nos lavar de toda infinidade Jesus, mão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso, conseguindo Fonte de eternidade amor Jesus, Deus Emmanuel Jesus Santo dos santos Árvore da vida Rio que brota do trono de Deus Aleluia Ele sofreu para que tivéssemos perdão O seu sangue derramou Para nos resgatar nas terras e nos lavar de toda infinidade Jesus, mão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso, conseguindo Fonte de eternidade amor Jesus, Deus Emmanuel Jesus, luz do mundo Arvore da vida Rio que brota do trono de Deus Jesus, alegria A alegria Profunda no meu coração Recebe a adoração Jesus, Deus Fonte de eternidade amor Jesus, Jesus És dignidade amor É dignidade amor Jesus, Jesus Recebe nossa adoração Jesus, Jesus Tu és o rio que brota do trono de Deus, que traz a vida, que cura, lava, purifica e liberta-nos, Jesus. Recebe a tua coração, Jesus, é digno de louvor. Glória a Deus. Vocês viram a Clarinha passando ali atrás? Ela canta, ela louva junto. É uma fofura. É uma gracinha. Olhe pra Cristo, autor da nossa fé. Ferido, humilhado, não abriu a boca. Homem de cores, castigado, desprezado, abandonado. Ele suportou a cruz, sofreu por nossos pecados, mas ressuscitou. Tudo passa pela cruz, tudo passa pela cruz. Tudo passa pela cruz, tudo passa pela cruz. A cura, a alimentação das feridas no meu coração Tudo passa pela cruz, tudo passa pela cruz. A minha vida passa pela cruz, tudo passa pela cruz. Gente, eu esqueci a cruz, meus pecados, eu esqueci a cruz. Gente, eu esqueci a letra da minha música, peraí. A cura, a libertação das feridas no meu coração Passam pela cruz, Jesus. 10 anos, gente, 10 anos. Essa composição tem cerca de 15 anos. Tudo passa pela cruz, tem 10 anos. Então, vocês me perdoem, tá? Por favor. Acabei esquecendo a letra e o meu toque não é dos melhores, não, porque eu não toco muito essa música, né? Mas fica aí, pelo menos, a lembrança simbólica para quem pediu. Leandro, meu querido, é pra você, essa música é pra você. O mais importante do que tocar e cantar é a gente gravar isso no nosso coração. Tudo passa pela cruz, os nossos sonhos, as nossas tribulações, as feridas do meu coração, que é assim que diz a letra da música. Tudo passa pela cruz. E a cruz também passa. E nós chegaremos com Cristo, a glória da ressurreição, em nome de Jesus. A palavra do Senhor no Salmo 22 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada, nada, nada nos faltará. Ele tem preparado uma mesa para nós, bem à vista dos nossos inimigos. Ele que tem nos levado às águas tranquilas do seu Espírito. E na palavra do Senhor também, nós encontramos um versículo que diz, lançando sobre Ele toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Então, querido, coloca em Jesus toda a sua angústia, toda a sua preocupação, os medos, as ansiedades, tudo que você tem vivido nesse tempo, coloca nas mãos dEle. Eu tenho ouvido muitas pessoas cantando essa canção, que é Cuidas de Mim. E graças a Deus, ela tem sido, para muitas pessoas neste tempo, não só nesse também, mas especialmente agora nesse tempo, um sustento, um consolo. Então, que ela seja, de fato, um consolo para você, para o seu coração, porque é verdade. Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus tem cuidado de todas as coisas na nossa vida. E eu vou fazer o seguinte, como é uma canção que muita gente tem pedido, eu não vou tocar não, tá, gente? Eu vou usar um recursozinho aqui, para ela ficar melhor. Então, eu vou só cantar e orar com vocês, tá? Não sei se o som vai ficar legal aí. Deus abençoe muito a sua vida. Senhor Jesus, alcança agora as pessoas que estão sofrendo, que estão cansadas, desanimadas, com medo. Com tantas incertezas no coração, traz a elas o alívio, traz o descanso. Leva, Senhor, as águas tranquilas do Seu Espírito. Coloca no coração delas a esperança, o amor e essa certeza. Coloca no coração do Seu Espírito. Ainda que eu ande pelo vale E eu atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a Tua presença Mesmo que eu me afaste De Ti Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim Senhor Ainda que eu ande pelo vale Eu atravesso a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim E aí onde você está Estenda as suas mãos Estenda as suas mãos Cante pra Ele Teu amor é como a rocha O sol A nascer toda amanhã É o amor que me sustentem Que me envolve Que me envolve e me aquece Esse amor És Tu, Senhor Esse amor, Jesus És Tu, Senhor És Tu, Senhor Esse amor, Jesus Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É o amor que me constrange Que me envolve, que me aquece Esse amor és tu, Senhor És tu, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Obrigada, Jesus, por esse amor Que é de sempre e para sempre Amor que nos constrange Amor incomparável Amor incomparável Obrigada por esse amor, Jesus Estamos experimentando dentro dos nossos lares A tua presença maravilhosa Obrigada por nos permitir estar neste tempo Vivendo esta quaresma desta maneira Mergulhados na tua presença Mergulhados no teu infinito amor Mergulhados na tua misericórdia Na tua compaixão Senhor, que os nossos corações possam se abrir Largamente Para acolher A tua presença Acolher esse amor Enche agora Enche agora as pessoas Que estão conosco Nesta live Vá, Senhor, agora Visitando aqueles que necessitam Dessa tua presença Tão suave E doce Aqueles que estão tristes Porque estão em casa Sozinhos, solitários Preenche com teu Espírito Santo Toda solidão Retira todo medo Tua palavra diz Que teu amor Que é o verdadeiro amor Lança fora todo medo Caia por terra Todo medo Toda dúvida Toda incerteza Toda depressão Toda tristeza Seja levantada Toda alegria Nesta hora Que a sua casa Meu irmão Se encha da alegria Que vem Do nome do Senhor Que vem dos louvores Que vem do som Do Espírito Que encha A sua casa Agora Que toda a sua casa Seja cheia Do Espírito Santo De Deus Hoje E para sempre Deixa Jesus Entrar Nos espaços Aí Em cada canto Na sua casa No seu coração Cada espaço Deixa ele ocupar Deixa ele preencher Deixa ele fazer morada Porque ele tem a resposta E a solução Para todas as coisas E se abandone nele Porque não tem coisa melhor Nesse tempo Que se abandonar No Senhor Se abandone Num Senhor Ainda que a figueira Não floresça Ainda que não haja Fruto na vida Todavia Eu me alegrarei Eu descansarei Eu exaltarei O teu nome Que é santo E que é digno De toda honra De toda glória E de todo louvor Amém 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 Deixa o Espírito Santo Invadir teu coração Deixa o Espírito Santo Invadir a tua casa Deixa o Espírito Santo Fazer morada Que ele seja Inspiração Dos teus pensamentos Nestes dias A gente escuta Tanta notícia A gente escuta Tanta coisa A gente às vezes Vai dormir Com a cabeça cheia Mas que a nossa cabeça Nosso coração Se encha De tudo aquilo Que é de Deus Para que quando a gente Colocar a cabeça No travesseiro A gente possa ter Toda alegria Toda presença Que vem do Espírito Santo De Deus Se encha mesmo Nas coisas de Deus Para que você Não vá dormir ansioso Para que você Não vá dormir preocupado Para que você Durma com o seu coração Descansado No Senhor Aquele que está cuidando De todas as coisas Na sua vida Amém? Deixa a chama viva Do Espírito Inundar o teu coração Inundar a tua vida Hoje e sempre Queria convidar você Para cantar Essa canção comigo Chama viva Do altar Espírito Santo Inundar Que a paixão Pela tua glória Venha me consumir Quem sabe Canta comigo aí Aquece o meu coração Senhor Com fogo da tua unção Aquece o meu interior Com fogo do teu amor Quero aquietar O meu ser em ti Quero ouvir tua voz A me dirigir A me dirigir Chama viva Tua alta Espírito Santo Em mim Que a paixão Por tua glória Venha me consumir Aquece o meu coração Senhor Senhor Com fogo da tua unção Aquece o meu interior Com fogo do teu amor Quero aquietar Quero aquietar O meu ser em ti Quero ouvir tua voz A me dirigir A me dirigir Chama viva Tua alta Espírito Santo Espírito Santo Em mim Que a paixão Por tua glória Venha me consumir Venha me consumir Chama viva Viva Do altar Espírito Santo Espírito Santo Em mim Que a paixão Por tua glória Venha me consumir Vocês comigo Vai lá Chama viva 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 no altar, Espírito Santo em mim Que a paixão por Tua glória venha me consumir Que a paixão por Tua glória venha me consumir Que a paixão por Tua igreja venha me consumir Que a paixão pelas Tuas almas venha me consumir A paixão pelas almas, a paixão pelo Teu reino A paixão pelas vidas, a paixão pelo serviço A paixão por todas as coisas do reino do Senhor Que elas venham nos consumir Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio És a negrinha de mim ao mar Só em Ti repousa minha esperança Não vacilari E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por Ti, Jesus Só por Ti, Jesus Quero me consumir Só por Ti, Jesus Glória a Deus Que a paixão pelas almas Que a paixão por Jesus Possa nos consumir Todos os dias da nossa vida Amém, queridos irmãos? A porta é estreita Mas é o caminho Que nos leva A salvação Que nos leva A graça Que nos leva A santidade Teus trajetos Eu quero percorrer Teu caminho, Jesus É o meu lugar Com Tuas marcas Eu quero me marcar Sofrer a dor Pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz Sacrificar-me por ela Eu quero Te imitar, Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Teus trajetos Eu quero percorrer Teu caminho, Jesus Ao menos Beb Är Tuas marcas Eu quero me marcar Eu quero me marcar Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolhe o teu caminho Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o teu caminho Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Olha, queridos Vida eterna Vida eterna Ele tem pra andar Para você e pra sua casa Seu coração se enche de amor, Jesus Eu quero me descer com a voz Sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolhe o teu caminho Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o teu caminho Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Quem escolhe o teu caminho Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o teu caminho Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Vida eterna Vida eterna Vida eterna Glória a Deus A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Vida eterna Você que tá aí Nessa live comigo Pode colocar uma no seu coração E dizer Jesus Tu és A minha esperança Eu espero em ti Eu confio em ti Ih Flávio Aconteceu alguma coisa Pessoal aqui do Face Que continua comigo Deixa eu voltar Ali no Acho que depois de uma hora Termina No Instagram Peraí Rapidinho Pessoal do Face Não sai da não Fica aí Ah então Então foi né Lá no Instagram Terminou com Com Sacrifício Então tá tudo certo Então pessoal aqui do Face Eu ia cantar o Minha Esperança Então vou cantar pra vocês Que estão aqui comigo No Face Pelo menos um pedacinho né Pelo poder do teu nome Muralhas Muralhas Caralhão Pelo poder do teu nome Milagres acontecerão Pelo poder do teu nome O inimigo fugirá Pelo poder do teu nome A vitória chegará Sinto teu agir Santo é teu nome Sinto teu poder Que emana do céu Vem me socorrer O teu braço forte E nele confiarei Vem me socorrer Jesus Tu és A minha esperança Ó vem Senhor Manifesta o teu poder Jesus Jesus Tu és A minha esperança Ó vem Senhor Manifesta O teu poder Queridos amados do Face Muito obrigada Por participarem aqui Comigo Desta live Deus abençoe Muito, muito, muito A sua vida Que você Possa ter Um tempo de quarentena Na presença de Deus Eu sei que vocês Estão fazendo isso Mas que Vocês possam colher Muitos, muitos frutos Desse tempo Que nós estamos vivendo A gente ainda vai Partilhar Muita coisa boa Que o Senhor Tem feito Em nossos corações Nesse tempo E vai ser um tempo Maravilhoso Tempo de De colher os frutos Que nós Estamos plantando Agora Deus abençoe Muito, muito A vida de vocês E eu tenho certeza Que a gente vai Poder se encontrar Em muitas outras Oportunidades Por aqui Tá bom? Um beijo a todos Uma boa noite Um ótimo finzinho De sábado Um excelente domingo Pra vocês E até breve Beijo Tchau 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 Tchau